Os desafios da educação são prioridades do governo Lula e o ex-ministro da educação de Jair Bolsonaro, Abram Van Traumbe, no entanto, afirmou que houve muitos avanços no período em que esteve à frente da pasta. Vamos acompanhar na reportagem do Daniel Lian. Os desafios sobre a educação seguem na bússola do governo federal. Os investimentos nessa área são prioridade para qualquer país que pretenda trilhar a linha do crescimento e desenvolvimento. O ex-ministro da educação do governo de Jair Bolsonaro, Abram Van Traumbe, destaca que houve muitos avanços no período em que esteve à frente da pasta. No MEC, eu tive muito sucesso em subir a governança. E enquanto eu estava no MEC, eu também consegui ser um empecilho para a constituição dos oligopólios. Você fala assim, o oligopólio está voltando? Tá, lógico que está. Vai voltar agora com tudo. Quais os sintomas que você vê aí? Está todo mundo quieto, estão satisfeitos. Está tendo corrupção no MEC? Diminuiu bastante, tanto que apareceram as tentativas, apareceram. E o orçamento caiu e ninguém reclamou que cortaram o orçamento em 30 bi. A educação foi uma das principais teclas que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu ao longo de sua campanha Presidência da República. Para Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, a situação foi agravada durante a pandemia do coronavírus. Porém, ela lembra que os problemas não se resumem a uma gestão porque vêm sendo acumulados há um longo tempo. Que não houve uma coordenação nacional da resposta educacional à Covid. Ou seja, nós tivemos uma das maiores crises da história da educação no Brasil e a resposta foi mantida especificamente pelos estados e municípios, mas muitos municípios não tinham estrutura para garantir a aprendizagem em casa. Então, há problemas, sim, a ser enfrentados, mas não podemos jogar fora os problemas que precediam esses quatro anos também. Ou seja, o Brasil terá grandes desafios nos próximos anos para melhorar a qualidade da educação. O ex-ministro da Educação faz um balanço e ressalta que enfrentou duras batalhas quando comandava o ministério. Abram Weintraub afirma que a gota d'água foi a entrada do Centrão na base do governo e indica que deixou um legado em relação ao combate à corrupção no MEC. O Centrão entrou por uma porta e sai pela outra. E o Centrão é sistema, o Centrão é o mecanismo, o Centrão é o establishment. Ele quer manter, o Centrão mantém corrupção, ele negocia com os grandes oligopólios, benefícios, financiamentos e tetras. O Centrão, ele desvirtua o Estado e permite o quê? A supressão do... a exploração, vai, de quem deveria ser os cidadãos do Brasil. A gente hoje não é mais cidadão no país, não. A gente é criação, é uma consossegada, o velho. Então, o oligopólio e a corrupção, elas voltam ao MEC depois que eu saio. Eu fiz muita coisa, eu subi a governança, as regras internas do MEC subiram muito. Por isso que começaram a pegar os casos de corrupção, que apareceram depois que o Centrão desembarcou. O entendimento é que o Brasil ainda precisa percorrer um longo caminho para consolidar a educação básica num patamar que gere resultados positivos. Esse cenário exige que sejam criadas condições para que o governo possa brigar de igual para igual no mercado profissional a fim de atrair professores qualificados. Seria muito fácil se o nosso problema fosse só falta de gestão adequada. São as duas coisas. Nós temos insuficiência de recursos para a educação básica e uma gestão inadequada desses recursos. No tocante aos recursos, é bom lembrar que nós gastamos menos da metade do que a OCDE gasta per capita por aluno, melhor dizendo, em educação básica. E por que a gente gasta menos da metade? Porque o que é caro em educação não é necessariamente a infraestrutura, é o salário do professor. Nós temos uma profissão de professor pouco atrativa e parte desse problema se deve, sim, a salários insuficientes de professor. Cláudia Costin enfatiza a importância de olhar para a educação como uma política pública e de Estado. Você acredita numa mudança significativa na área da educação? E como você avalia, Serrão, fazendo um balanço agora da atuação do Ministério da Educação, principalmente no período de pandemia? Eu acredito sempre na mudança na educação, mas ela tem que partir da sociedade. E a sociedade brasileira tem falhado muito em exigir melhor educação. Ela não consegue compreender direito o que é isso. Fala-se, ah, precisa de mais verbas para a educação. Nada disso. O Brasil gasta muito em educação, só que gasta mal. A qualidade do nosso gasto, da nossa despesa em educação, é péssima. E os resultados são uma porcaria. Nossos alunos são considerados os piores do mundo na comparação com os outros. Então, isso aí vai matando a competitividade brasileira, vai matando a formação do cidadão brasileiro. É um crime de lesa pátria que é cometido também, muito, por omissão da sociedade, que nunca teve uma questão de acreditar no papel real da educação, na força política disso. Poucos políticos são sinceros na defesa da educação. E tem um ponto que é fundamental. O que está ruim pode ficar ainda pior.